Olá, bom dia! Bem-vindo ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal e te desejo o melhor, o mais completo, lindo, dia, perfeito. A carta 34 de amor, de prosperidade, saúde e sucesso. Ops, tchau! Vamos lá, vamos lá, Ciganinha do Amor. Falar em Ciganinha do Amor, vocês têm visitado o canal do Cigano do Amor? O Márcio é o Cigano do Amor. Vai lá, deixa eu se surpreender, deixa a vida te levar. Uau, vocês vão amar. O Márcio é feito oração, o Márcio é feito caridade. Vai lá, surpreenda-se. Hoje nós vamos ver sobre o que nós vamos falar. Ah, já sei, vamos dar uma fofoqueira. Vamos descobrir tudo sobre esse ser de luz, como é que ele sente, o que ele tá, se ele tá no outro, se ele tá traindo, se ele tá... Ah! Escapou. Ninguém traiu. Se ele tá pensando muito em vocês, vamos ver o que vai descobrir, o que vai acontecer. Mas antes a gente vai baixar a câmera e vamos pra oração dos 21 dias para não reclamar. Somente agradecer. Vamos lá? Eu agradeço pelo ar que entra em meus pulmões e que me traz a vida. Tantos não conseguem respirar sem aparelho, Senhor. Eu agradeço pelo sol que me esquenta. Não vou nunca mais reclamar da chuva. O sol, o calor, como é bom. Manifesto uma profunda gratidão pela água que chega até mim e até a minha casa. Eu não vou reclamar nem mesmo da conta que ela seja de cara, porque muitos não têm água, não têm uma água para poder tomar seu banho todos os dias. Enfim. Então, eu não vou reclamar. Eu vou agradecer. Senhor, eu agradeço pela água. Eu sou grata por cada dia que me traz uma nova oportunidade de ser feliz. Não vou reclamar dos momentos mais difíceis. Eu vou fazer deles o outro lado da moeda e que com eles eu aprenda a cada dia. Com as dificuldades, cada dificuldade é um tijolo para a minha felicidade. Eu expresso a gratidão por cada pessoa que passa em minha vida. Não vou reclamar porque nada é por acaso. Mesmo que essa pessoa, às vezes, pise no tomate comigo, eu vou agradecer a Deus porque foi necessário. Eu agradeço por todas as coisas boas que acontecem em meu dia. Porque, afinal, muitos não puderam ver o Menem, ao menos o dia amanhecer. Eu expresso uma profunda gratidão por todas as coisas que eu tenho. Muitos gostariam de estar agora no meu lugar. E não tem nada. Então, Senhor, eu sou grata. Eu agradeço por ter conhecido as pessoas que eu amo. Eu agradeço por ter conhecido as pessoas que tive algum desentendimento, pois elas acabaram sendo professores da minha vida espiritual e emocional. Eu agradeço pela noite que me permite descansar e recarregar minhas energias. Muitos não têm o privilégio de uma cama quentinha e acolhedora. Sou grato pela minha cama, que me proporciona uma boa noite de sono. Eu sou grato por todas as coisas simples que tenho e que elas, em minha vida, sem elas, em minha vida, seria muito mais difícil. Que a gratidão preencha o meu ser e que eu não me lembre de reclamar. Que essa energia se manifeste em minha mente e o meu coração e que eu possa ser eternamente grata, Senhor. Para que eu possa poder usufruir sem reclamar. Para que eu possa agradecer. Ob-tchau! Obrigada, meu Deus. Amém. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Que nessa hora, todo povo cigano te bendiga. E que você seja extremamente abençoada por Deus. Vamos... Opa-tchau! Vou pegar o deck um. Dois, né? Três. O deck dois. E vamos ao deck três. Cadê o deck? Eu queria pegar um outro baralho. Não, não tá aí. Tá lá na outra casa. Então, vou pegar esse da vovó cigana. Deque um, dois e três. Vamos achar. Três pedras. Três corações. A pedra do sol. A rajadinha. E o quarto verde para o deck da vovó cigana. Assim, acho que é melhor, né? Vovó cigana, esmeralda e ciganinha do amor. Os baralhos. Não sei se são elas que vão responder. Isso nós vamos vendo no desenrolar da carruagem aqui. Vamos lá. Deus, eu agradeço pela mediunidade, pela clarividência e pela possibilidade de estar aqui. Senhor, abençoe cada momento dessa tiragem. Não permita que da minha boca saia mentiras ou ilusões. Que eu seja absoluta e verdadeira. Ao povo cigano, eu agradeço por estar comigo sempre. Eu agradeço imensamente a felicidade de poder transmitir para vocês tudo aquilo que os ciganos me dizem. Eu peço ao povo cigano que hoje, em especial, te bendiga. Porque quando o povo cigano bendiga, bendiz, nada amaldiçoa, né? Não tenho o que dizer. Quando o povo cigano abençoa, nada amaldiçoa. Certo? Que assim seja, assim será e assim já é. Optiá! Deck 1, 2 e 3. Vamos descobrir tudo. Se essa... Não podemos envolver muito assim a vovó cigana numa fofoca, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que vai dar aqui. Deck 3, eu vou separar. Não. A energia? Ah, ok. Vou pegar a energia também, tá? Eu esqueço. A cristal esquece as coisas. Impossível de entender. A gente tem que ver. tchau, meu povo cigano coração aberto para as mensagens vamos descobrir tudo desse ser de luz vamos perguntar vamos ver o que a Esmeralda não, a Esmeralda vai responder que não aqui é vovó cigana baralho da Esmeralda a Esmeralda vai responder para mim alguma coisa depois, é hoje que eu descubro tudo vamos lá o quarto verde o carro olha, eu não sei o que o baralho cigano vai falar dessa pessoa para vocês, mas uma coisa eu tenho certeza, essa pessoa está se deslocando em direção de vocês, essa pessoa já existe o movimento dessa pessoa com relação ao ir e o encontro agora nós vamos ver o que a vovó cigana quer contar para nós a vovó cigana é fantástica maravilhosa para quem acompanha as tiragens dela eu tinha escolhido o deck dela mas daí a Esmeralda diz que quer falar comigo então, ai, lá vem para o som da orelha eu já sei tudo ou vai me contar alguma coisa que eu pego um aqui vamos lá vamos lá vovó cigana a cruz a raposa a criança a foice a carta a cobra as nuvens a torre os jardins a âncora nossa que está pesada você tirar de aqui, viu? e a chave a chave está nas tuas mãos essa pessoa está estranha está diferente está distante está mas ela está ela está tomando uma decisão ela também está tomando a decisão não é só você não, tá? essa pessoa está passando por uma grande transformação com relação a você ok? ela observa essa pessoa muito provavelmente se preocupa com a família dela ou essa pessoa tem um relacionamento e precisa tomar uma decisão com relação a você ou essa pessoa tem uma questão família tipo os pais são contra situação algo familiar que está mais assim sabe? não muito a favor os ventos não muito a favor da relação de vocês porém essa pessoa observa o momento ela fez um corte entre vocês a grande maioria que escolheu esse deck vocês estão afastados mas olha é um afastamento temporário não é algo definitivo ela está ela está está vendo o que ela pode fazer para tomar essa decisão porque ela quer vir até você o arcano maior mostra ela se deslocando em direção a você então ela quer te procurar ela precisa ela quer se comunicar com você porém algo familiar um acontecimento na família dela está impedindo essa situação como? ah sim minha passada inclusive aqui entendi que pode ser até algum trauma que essa pessoa já sofreu com relação a família e isso mantém ela pesa atrás porém ela está tentando transformar isso ela vai ela vai entrar em contato com vocês vai vir em direção talvez através de mensagem telefone ou vindo até você aqui se trata tem desejo de qualquer forma tem muito desejo porém para muitos aqui houve uma traição talvez nesse relacionamento ou num outro relacionamento e essa pode ser a questão familiar da pessoa eu vejo essa pessoa muito preocupada pensativa e essa preocupação é com relação a família dela porque sai como carta central a torre e a criança as nuvens a instabilidade da situação ela está passando por por alguma situação que impede de vir até o encontro a carta 20 a carta dos jardins ela quer muito vir até você mas sempre acontece algo que ela tem que cancelar esse encontro ela precisa cortar algo que acontece e isso acaba atrapalhando muito o relacionamento entre vocês porque é como se algo travasse eu vou sugerir que você faça orações peça ao divino espírito santo que abra os seus caminhos se você não sabe nenhuma oração forte vai até o canal do março e lá tem as orações as chamas gêmeas faça aquela oração se for pra ser será se tiver que afastar vai afastar mas é uma oração que vai te ajudar a entrar nos eixos a ter um equilíbrio que vai te trazer o que tem de bom e separar o que não é bom separar o trigo do joio digamos tá então porque aqui a energia mostra muitas pessoas que estão sendo vítimas de família outros que estão numa situação que a pessoa já tem uma família então não tome nenhuma decisão precipitada peça ajuda a Deus que esclareça e o que tiver que ser será uma coisa certa essa pessoa está se dirigindo a você e vai ter uma grande transformação essa pessoa ela quer uma transformação aí no relacionamento de vocês ou na situação de vocês muitos nem relacionamento tem mas uma situação tá vamos ver o que o Vladimir quer dizer pra você aqui olha a grande transformação vocês passam realmente por um momento carmico onde as coisas precisam mudar onde essa pessoa precisa tomar uma atitude ela precisa tomar uma decisão você também eu acho que é chegada a hora de vocês dois sentar e abrir o jogo o que acontece a âncora porque assim não pode ser você tá parando a tua vida ou essa pessoa tá parando a vida dela por conta de uma situação e onde vocês as coisas não andam o Vladimir repetiu três cartas aqui já não duas a cruz e a âncora ele diz que a espiritualidade vai te ajudar espiritualidade tá te pedindo peça ajuda pede pra nós e nós te ajudamos nós eu digo não sou eu nem eu cristal nem o Márcio nenhum outro tarólogo não peça ajuda a espiritualidade pra isso sim você pode ir até um canal que faça orações um canal de tua enfim mas peça ajuda pra espiritualidade pra resolver esse encrenca aqui tá porque tem muita coisa que atrapalha vocês que impede vocês estarem juntos porém quando você pedir ajuda a espiritualidade quer tirar dos teus caminhos ai já nem sei como tava pra tirar essas barreiras dos caminhos de vocês espiritualidade quer te ajudar peça ajuda ore implore peça misericórdia ok esse foi o deck número um espero que vocês tenham gostado vamos ao deck número dois vamos lá deck número dois vamos ver o que é esmeralda esmeralda que tem um recado pra mim também ai meu Deus do céu que eu tô nervosa vamos lá esmeraldinha esse coração rajado essa pedra rajada azul a energia aqui é da justiça o arcano pede que a justiça seja feita que o que for de teu merecimento você terá apenas aguarde não tome nenhuma atitude inesperada ou enfim você precisa ouvir você não pode querer algo que de repente não pode ser naquele momento você precisa procure ser justa com você mesmo justo ou justa ok e hoje não do Márcio e do Henrique tá no final do vídeo tá os três amorzinhos por falar em Márcio Márcio beijos eu te amo Cris te desejo todo sucesso Henrique sumido vê se aparece guri beijos pros três aí abre também com a cruz ok a grande transformação vocês fazem a oração das almas chamas ou vocês pedem pela chama de vocês pelo amor verdadeiro essa pessoa ela é a tua chama gêmea não é uma porque só existe uma né ela é a tua chama gêmea pra grande maioria que está aqui a esmeralda vem como carta central trazendo as afirmações ela mostra o desejo dessa pessoa de vir até você essa pessoa ela pensa muito em você tá ela pensa ela procura uma maneira de transformar essa situação ok ela tenta ela procura um equilíbrio de como resolver questões aí pra poder viver essa chama esse amor chama sem dúvida vocês são o amor de vidas passadas e vocês estão vivendo um momento cármico da situação talvez vocês estejam queimando o karma pra poder então vamos ver aí os caminhos a chave a carta da carta o cavaleiro essa pessoa uma coisa certa vocês tem encontros encontros espirituais quando essa pessoa dorme ela vem até você ela sabe se transpor essa pessoa é uma pessoa espiritualizada tá porque ela sabe vir até você ela sabe se transportar espiritualmente porque porque essa casa é a noite os sonhos porque tem a outra casa que é aquela casa iluminada essa aqui ela é a noite onde os sonhos acontecem o amor essa pessoa não foi à toa que entrou nos teus caminhos ela está ela está aqui cabe mais a você a decisão o que fazer com relação a isso o que essa pessoa porque essa pessoa ela está vindo conversar com você sobre isso ela vai abrir o jogo com você ela vai dizer pra você ela vai contar pra você falar dos sentimentos dela pra você eu vejo que muitas vezes vocês sonham você pensa que sonha com essa pessoa só que ela te visita ela ela transmite a conexão das almas de vocês é muito forte aqui tá vamos ver o que o Vladimir quer colocar aqui aqui esmeralda confirmando né como carta central a foice os caminhos a cobra o buquê as nuvens a árvore e o cachorro muitos são chamas gêmeas outros são almas gêmeas tá vocês estão afastados a grande maioria que escolheu esse deck está afastado do ser de luz porém essa pessoa está nos caminhos de vocês a carta dos caminhos se repete essa pessoa não foi à toa aqui realmente não houve coincidência essa pessoa tinha que vir pra vocês você tem dúvidas você às vezes pensa não, não pode não tenha dúvidas deixa essa instabilidade essa turbulência passar deixa de lado tá e receba o amor de vocês o Vladimir está mostrando aqui claramente é um amor forte um amor de vidas passadas porém o encontro o momento encontra-se cármico é um momento cármico o cachorro o sol e a cruz é um momento cármico a situação pede que você faça orações a cruz pede orações eu vejo você comemorando a cobra mostra o desejo essa pessoa te vê de forma linda maravilhosa então a gente está aqui nesses decks tirando para a espiritualidade pedindo que fale sobre a situação então para contar as fofocas atuais então é isso sobre essa pessoa com relação a você tá essa pessoa ela tem um grande vocês tem uma ligação muito forte talvez vocês ainda não disseram nem a pessoa disse por alguma razão um com medo de cá outro com medo de lá de que se as coisas forem ditas não sabe do sentimento do outro tem dúvidas entende mas essa pessoa vai criar coragem e vai mostrar para vocês os sentimentos dela talvez não seja em palavras tem gente que mostra em carinho em forma de agir enfim né agora nós vamos para você que escolheu o coraçãozinho número 3 a pedra do sol a lua essa pessoa no mínimo no mínimo tem desejos entusiosos vontade de estar com você o arcano aqui vem contando que essa pessoa ela sente falta de você ela sonha com você ela é enamorada por você e aí 1 2 2 3 e e Ai, meu Deus do céu. O corte. O quê? Os trevos. A carta da carta. A cruz. Gente, é outro deck. As cartas se repetem. Enquanto vieram, as cartas vinham caindo, eu fiz uma pergunta. Olha só. Alguém novo tá chegando nos teus caminhos. Essa pessoa que você trouxe à mesa. Vocês estão separados. Nesse momento, vocês não estão juntos. Aqui me mostram relacionamentos mais recentes, tá? Mais novos. E muitos aqui também são chamas, tá? São relacionamentos que estão acontecendo nesse momento. Estão relacionamentos recentes. Talvez lá do portal, algo a ver, tá? As orações, as chamas. Olha aqui, o sol aqui saiu com a cruz. Então, aqui nessa posição, eu vejo, a intuição me diz, né? Que essa pessoa... Ela vem se aproximando. Talvez você já teve alguma coisa com essa pessoa, mas ela estava totalmente... Não era mais aquilo. Se for uma pessoa que você já tem um relacionamento ou teve, ela é bem renovada. Mas me mostra mais pessoas novas que vêm ao caminho de vocês, tá? Vocês estão fazendo orações. Vocês estão vibrando na chama do amor. Porém, existe um corte aqui. E o corte, na grande maioria das vezes, foi feito pelo divino feminino, tá? Porém, logo depois, eu vejo... Ah, entendi. Em alguns casos, um corte. Porém, logo depois, eu vejo vocês comemorando, porque a sorte está do lado de vocês. Essa pessoa entrando em contato, essa pessoa com saudades, ela vem, ela vai te mandar uma mensagem. Ela vem bastante transformada. Ela percebe que você é a mulher ou o homem da vida dela. A pessoa que ela sempre quis. Ela quer deixar o passado pra trás. Ela quer mudanças. Essa pessoa até pensa em viajar contigo, fazer algo com você. Sim. Exatamente. Aí, a outra situação, é onde é alguém totalmente novo que vem pros caminhos de vocês. Talvez vocês já descobriram essa pessoa aí nas redes sociais, ou vocês têm contatos de rede social com essa pessoa, mas como pessoa física, é alguém novo que ainda precisa. Essa pessoa vem pronta pra acolher a felicidade ao lado de vocês, porque vocês são chamas. Mas, sempre, como todo relacionamento, tem suas intrigas, suas complicações. Porém, eu vejo vocês resolvendo isso, tá? Rapidinho. Porque, afinal, este homem ou esta mulher completa os sonhos de vocês. A lua, os sonhos, o sol, tá? Os livros mostram que os problemas ficaram pra trás. Os problemas vão embora. Então, nessa terceira situação, nesse terceiro deck, existem duas situações. Uma que é a pessoa que volta transformada, que sonha com esse momento, porque, finalmente, ela está se transformando, ela está percebendo, ela vem pronta pra acolher esse amor com vocês. Eu vejo a comemoração entre vocês. E, pra outros, é alguém... Pra algumas pessoas, é alguém que se transformou e volta diferente depois de um corte. Pra outros, é uma pessoa nova que vem pronta pra acolher uma grande felicidade. Mas, em todos os casos, essa pessoa, ela vem... Tem muito a ver com as orações. É a atração das chamas gêmeas, ok? Vamos ver o que o Vladimir quer colocar pra nós aqui. A casa, os peixes, essa pessoa chegando na vida de vocês. vocês evoluindo, vocês prosperando juntos, vocês são abençoados pela espiritualidade. Eu não disse que é que pede oração, que é que mostra oração, o universo atendendo ao teu pedido. Não importa as barreiras que existem entre vocês. A atração das almas é forte. E eu vejo vocês se comunicando em breve. Mais uma, cristal. é o divino masculino chegando, vindo até o divino feminino. O divino masculino se dirigindo ao divino feminino. op, tchau, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Essa foi a tiragem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria do teu like. Se você ainda não estiver inscrito no meu canal, inscreva-se. Ajude esse canal a ser divulgado para que mais pessoas possam serem abençoadas. Principalmente porque todos precisamos de orações. O meu trabalho é em conjunto com o Márcio. Nós trabalhamos sempre na mesma, na mesma linha. Nós espalhamos amor por onde nós passamos. Então, nada mais justo que você também ajude a espalhar esse amor. Ok? Ops, tchau! Vejo vocês à noite. Beijos! Tchau!